Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem. Desmistificando o mundo dos negócios, encontre o seu propósito no empreendedorismo. Um curso de quatro módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia. Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso, usando as melhores práticas, onde você vai alinhar a sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso existe o curso Empreendedorismo 4.0. Meu nome é Pedro Ivo Moraes. Eu sou João Kepler, eu tenho 39 anos de empreendedorismo. Toda essa minha experiência, eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0 Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação. Também é empreendedorismo estar dentro de uma empresa, trabalhar para alguém, ser funcionário, e ainda assim trazer e criar grandes ideias e projetos que focam no seu crescimento e no crescimento dessa empresa. Pensar em como calcular o valor do teu negócio. E é por isso que estratégia é algo tão importante para o Empreendedor 4.0. Comece o curso e se torne um empreendedor 4.0. Empreendedorismo 4.0. Empreendedorismo 4.0. Empreendedorismo 5.0. 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 Obrigado.